Quando você identificou essa mudança de perfil do Augusto Melo, pelo que você está dizendo, do que era o Augusto Melo da campanha para o que se tornou o Augusto Melo da gestão? Foi no começo da gestão, foi no contrato da Weidbet. Justamente no contrato da Weidbet que ele me disse que não tinha intermediário e depois apareceu um intermediário. Aí eu achei que ele estava de inocente na história, mas não estava. Ele estava participando da movimentação toda e organizando junto com Marcelo Mariano, Sérgio Moura e esse rapaz aí que vai receber, eu esqueci o nome dele, Alex. Alex Cassunder. Exatamente. O que aconteceu no contrato do Weidbet? Até hoje muita coisa é dita, mas nunca foi traduzido para o torcedor exatamente o que aconteceu. Onde aconteceu a ilegalidade? Qual foi a ilegalidade? O que vocês detectaram? A ilegalidade é que ele falou que não tinha intermediário. Não tinha intermediário. Portanto, o Corinthians não tem que pagar comissão para ninguém se não tem intermediário. E aí apareceu uma comissão a ser paga para Alex Cassunder de 25 milhões. Sendo que ele mesmo, próprio na polícia, admitiu que ele não participou de nada. Que o Corinthians o procurou para oferecer 25 milhões para ele, como comissão. Então, ele ficou surpreso como nós ficamos surpresos, porque não tinha comissão. Para onde foram esses milhões? Ao menos os que foram pagos, já que o contrato não chegou ao final. Quem recebeu esse dinheiro e quem foi beneficiado por esse recurso? Por enquanto, foi a empresa do Alex e repassou para um laranja, que é isso que a polícia está investigando. E o que a torcida tem que ter claro é que nós, eu, economizei 25 milhões para o Corinthians. Que iam ser pagos 25 milhões sem a pessoa ter feito nada. Qual que é a participação do Augusto Melo nesse processo? Onde o senhor acredita que o Augusto está no centro desse processo, na periferia? Sendo mais direto, o senhor acredita que esse dinheiro iria para ele? Isso eu não posso te afirmar. Eu seria aliviando afirmar isso. Mas que ele sabe da operação, que ele sabe da condução, que ele sabe... Ele ordenou o pagamento das notas. Ele ordenou o pagamento das notas, entendeu? Então, ele sabe o que estava sendo feito. Agora, ele também sabe que não tinha intermediário. Então, a participação dele é total. Total. Quando o senhor decidiu deixar o Corinthians, como é que foi esse processo? Na verdade, eu tinha decidido deixar o Corinthians com 15 dias. E aí, algumas pessoas pediram para eu não fazer isso, para a gente poder levantar todo o processo. E eu fui aguentando, aguentando, sendo humilhado, pisoteado por ele. Mas não tem problema. Eu estava a trabalho da instituição, até levantar tudo o que nós levantamos. E, por incrível que pareça, depois que eu saí, eu tive muito mais informação. Eu não pedi demissão, ele me mandou embora.